Olá, amados, a gloriosa paz da senhora a todos. Na sua oração, que palavras você deve dizer para o Todo-Poderoso, o Altíssimo, Glorioso, o Excelentíssimo, o Poderoso, o Majestoso, o Onipotente, o Onipresente Deus? Você deve falar palavras que o agradem, que o exalem, que dizem que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Majestoso, que Ele é o Altíssimo Deus. Palavras que engrandeçam, que glorifiquem o nome dEle, para que Ele agrade o coração dEle. Esse é o segredo da sua oração. Você deve dizer assim, Deus, eu preciso disso, disso, disso e vou dormir. Opa! Você deve glorificá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo, pois só Ele é digno de ser exaltado, glorificado, louvado. Não se esqueça disso. Estou alertando-vos, porque as pessoas, elas oram, tipo, ah, vou orar, pai, em nome de Deus, seja a sua frente e a sua vontade. Opa! Mas você só está falando, pai, você deve glorificar, exaltar, engrandecer o nome do Todo-Poderoso e não murmurar, blasfemar. Na sua oração, na sua conversa diária com o pai, seja grato. Depois, você peça tudo o que você quer, porque a gente já sabe, Ele está esperando você dizer as palavras que o glorifique e o exalte. Fazendo assim, você estará agradando o coração de Deus. Não se esqueça, fique na paz do Senhor, amém.